Para já, muitas dificuldades para reconhecermos os jogadores. É o suporte em que está no ataque. Há uma queda na área. Era clarejo. As pessoas na bancada tenham também grandes dificuldades para ver o que é que se está a passar no relevado. Ao contrário do que se está a passar no relevado, como se pode ver aqui. Visibilidade perfeita. E aqui o lance está a pouco entre o Quaresma e o Wilson. Arredado. Do 11 inicial nestes últimos tempos. Lançamento para o Quaresma. Ali perto dele, Mauro. Paulo Branto. Ainda Quaresma. Dois adversários. E a Mauro. E César Pratos acaba por afastar da área. Um cruzamento mal executado. Diretamente para os pés dos jogadores do Sporting. Agora é aqui o Ricardo Quaresma e para o chão. A se ver a falta. Souza. A abrir o braço esquerdo e a atingir no rosto o jogador do Sporting. A rua defensiva do Bolonenses insiste Rui Vento. Não há fora de jogo. Bandeirão em baixo. Quaresma. Tentava ultrapassar Souza. Mas este não permite. Isso é do canto. Canto para o Sporting. A ver não há qualquer fora de jogo. Bem equipa de arbitragem. Depois aqui a tentativa de simulação. Uma fita só só com ele. Com algumas exibições decepcionantes. Quaresma. A Quaresma faz um cruzamento. Dois jogadores para o Moussa. Para fora. A linha defensiva do Bolonenses subiu em bloco. Mas não fez aquilo lá muito bem. Porque estava lá atrás Bruno Fernandes. Descordado com os seus colegas. Permitido. Kutuzov deixou ali com classe para Ricardo Quaresma. Pelo metem João Pinto. Sobe no outro lado. Kutuzov do Sporting. Um cruzamento demasiado largo de Barbosa. O jogo está bom. Quaresma pela frente. Alta Sousa faz o cruzamento. Eu diria. Este é bem dúvida para esta partida. Tem problemas do joelho. Grande trabalho de Quaresma. Afasta. Depois de... Dez partidas. Não há fora de jogo. Sobrou para Ricardo Quaresma. Kutuzov está no coração da área. Quaresma. Está todo a ir. Sabe-se que as regras impõem que... Valvento no passo para Ricardo Quaresma. O corte foi do Odair, que acaba por conquistar o lançamento. Passa de uma substituição na equipa do Sporting. O Quaresma. Não passa por Sousa. Estava ali um jogador do Sporting. Estava-se preparado para entrar ou se iria. O seu jogo. Já está. Agora daqui de cima. Estamos quase a fechar o primeiro quarto da hora deste segundo tempo. O Sporting mantém-se a vencer por 1-0. Estava apontado nos primeiros 45 minutos. Um grande número de 44 por João Pico. A sequência de um campo. O que foi o sexto gol de João Pico, que é Superliga. O que foi os primeiros quatro meses da temporada. Por razões felizmente conhecidas. Regressou em outubro, aliados de outubro, precisamente frontando o Belenenses, tendo então marcado um gol de cabeça. Da bola. E agora aqui na direção do Quaresma. A gente consegue ultrapassar Gerson. Já deixou para trás. Depois nada. E a partir daqui, se oferecer o gol, só o... Conseguiremos saber se oferecer o gol pelas manifestações. Já se for uma carga. E o João Ferreira a deixar seguir. É o evento Quaresma. O Daíra meteu no mar João Pinto. Quaresma, Sá. Rui e Jorge. Veja ali dois jogadores do Sporting. Só um. E agora sim uma pressão asfixiante do Belenenses sobre a baliza do Sporting. E o Jorge. Quaresma. O Canet continua em campo com 11. Vamos ver o que é que decide se aposta em vencer a partida ou se fica já contente com esta igualdade. Quaresma. Salve de falta. Quaresma será um dos candidatos a sair. Este golo do Belenenses, pelo que a equipa vinha fazendo, já se esperava. Sobe o tanto no terreno. Em grande estilo, digo eu. Quaresma. Ela fica ainda na posta do Sporting. Vai por ali fora, deixa para Sapinto. Passa para Quaresma. Não passa por Odaíra. Muita calma, muito a esperar. E agora o amarelo para Quaresma. Ou não. Quaresma, exatamente. Agora o jogo também vai cair imenso. Aí está o Quaresma a levantar o braço, tentando impedir a lança. É estranho. Quaresma. Aí vai. Um para um. Pode marcar. Atira. E aí vai para fora. Grande oportunidade do Sporting vencer. No estilo grande. Não conseguiu acertar com as redes de barco, Aurélio. Reparem, Odaíra. Ali uma intervenção de risco. Quase que faz. Falta. Era para a grande malidade. E vermelho. Mas o passo.